Fala aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Antes de começar o vídeo, siga os passos que está aparecendo na tela. É nóis, tamo junto. E aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago para vocês hoje a forma como eu estou farmando, entendeu? Voltei com aquela minha estratégia aqui em walk e está dando certo porque eu estou levando fúria. Vou estar mostrando para vocês aí, quatro ataques aqui rapidinho para vocês terem uma ideia, entendeu? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Farm. Uma das coisas mais importantes que tem nesse jogo aí, entendeu? Repara aí, quer ver? Vou estar mostrando para vocês aqui, dei uma farmada mais ou menos aqui. No conta é aqui. Farmei a quantidade maneira. 200 de ouro, 245k de elixir rosa, 1600 de elixir negro, sente aí qual é a parada. Meu foco total, na verdade, no momento, é ouro, galera. Porque eu preciso colocar minhas defesas para upar, entendeu? Eu preciso deixá-las o mais rápido possível, entendeu? Vamos acompanhar esse replay aqui. Vou estar botando em 2x, galera, para o vídeo não ficar longo. Comecei lá em cima. Está certo que é um CV11 fraco, mas não interessa, galera. Estou sempre levando quatro curadores, jogo na rainha. E quando eu sinto que a rainha está fudida, eu pego e jogo uma fúria. Entendeu? Por que que acontece nesse ataque aí? Nesse ataque eu levo a fúria, eu ainda tenho condições de usar o poder da rainha, entendeu? Para manter ela vivo o máximo possível ou até mesmo até o final do meu ataque. Então repara aí que eu tentei dar direção para ela ali jogando os servos, só que eu não consegui, né? Ela rodeou a vila, entendeu? Quando você quer que ela vá para o centro da vila, ela não vai. Quando quer que rodeie, ela não rodeia, entendeu? Aí repara na estratégia que eu vim limpando a parada toda por aqui. Quando eu limpar essa área toda aqui da direita, eu vou soltar lá em cima o meu rei e o grande dirigente. Para poder o quê? Ir ali para o centro da vila ali, destruir o CV. E pegar os recursos que estão lá na meiuca lá. Se liga só no detalhe aí, ó. Rainha com a vida cheia. Galera, tenha paciência na hora de procurar uma vila. Não se empolga. Ah, o cara está com recursos para caramba. Se tiver uma vila bem montada, pula, vai para o próximo, entendeu? Porque o teu ataque pode dar ruim e você depois ficar mais tempo procurando uma vila, esperando suas trovas ficarem prontas, entendeu? Por causa de pressa de ataque. Aí se liga lá que eu joguei. O rei já está batendo no CV, né? Que invadiu ali, ativeu o poder do grande dirigente para poder deixar aqueles bárbaros ali vivos, entendeu? Que estavam tomando porrada ali, que ativeu o poder do rei. Entendeu? Olha isso, muito top. Vamos para o próximo aí, galera. Entendeu? Vamos rápido aqui. É nesse aqui. E... Olha isso, galera. Está colocando assim, para vocês terem uma ideia, dá para ver a visão total da vila do cara. Comecei lá por cima, lá, ó. Joguei a rainha lá, joguei as quatro curadoras. Sempre estou levando quatro curadoras. Geralmente fica duas de reserva ali, ou quatro de reserva, porque às vezes não dá certo, entendeu? Uma torre do... Uma defesa antiaérea ali, fode as curadoras, né? Fica na posição ali que dá ruim. Aí eu sempre levo umas de reserva ali para ir substituindo, entendeu? A ideia é essa. Aí agora estou destruindo o CV. Ela vai cair para o lado direito aqui, ó. Vai limpar a porra toda aqui pelo lado direito. Essa vila tem muito recurso. Infelizmente eu não vou conseguir roubar tudo, vocês vão ver aí. Mas vou roubar uma grande quantidade. Galera, eu estava meio desanimado. Vou ser bem sincero para vocês. Estava farmando de Goblin, entendeu? É... Estava até bom, cara. Mas não como essa estratégia que eu estou agora, entendeu? E eu gosto muito desse ataque. Curto demais, entendeu? Falo direto aqui que para mim é o melhor que tem. E o divergir estava top, entendeu? Mas eu estava meio desanimado, entendeu? Com a rainha morrendo muito rápido nesse tipo de ataque aí. Então eu estou traçando umas estratégias. Estou experimentando de umas formas legais, entendeu? Que quando eu pego uma vila mais upada, eu jogo fúria, entendeu? Não pode economizar na fúria, entendeu? Se você sentir que tua rainha está fodida, não adianta. Não economiza na fúria. Mesmo porque meu foco, na verdade, é ouro. Entendeu? Eu estou focado no ouro. Eu quero ouro para poder upar meus heróis. Ai, que burro. Dá zero para ele. Perdão. Upar meus heróis, não. Upar a minha redefeira, entendeu? Eu quero deixar logo ela full. Aí eu vou focar no muro e vou focar no meu rei ali. Minha rainha já já eu jogo ela para o 40. Faltam três níveis só, entendeu? Aí repara lá em cima que eu joguei o grande dirigente. Joguei o rei. Joguei aquele pulo ali para dar direção para o centro da vila. O tempo acabou. Entendeu? Infelizmente não deu para formar tudo. Mas foi um farm considerável aí. Vamos lá para o próximo lá. Vamos nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Se liga no detalhe. Porra, Rafael. Vou encarar essa porra aí, mano. Só que eu comecei... Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu comecei por ir do lado errado, cara. Eu achei que a rainha alcançava o ouro e alcançava o pote de elixirrosa. Mas o muro é muito distante. Então ela tinha que quebrar o muro. Aí me quebrou. Entendeu? Se eu começo por aqui, ó. Dou direção para ela cair e vir rodeando a vila para cá. Ela pegaria. Esse pote de elixir rosa aqui. Ia pegar esse outro aqui. Ia vir para cá pegar o ouro e o elixir rosa. Entendeu? Por quê? Aqui ela ia ter que quebrar o muro. Entendeu? Mas era só eu dar direção ali com as arqueiras e com bárbaros. Daria para fazer um ataque legal. E nessa vila aqui, com certeza, eu teria que usar umas duas fúrias. Entendeu? Como eu só estou com uma fúria. Eu teria que usar um gelo, precipitação. Ia ter que jogar o grande dirigente. Mas vamos acompanhar para vocês terem uma ideia aí. Mesmo assim, eu consegui dar uma farmadinha legal. Entendeu? Pode ver que eu joguei uns bárbaros ali para destrair aqueles dois canhões ali. E deu certo. Entendeu? Minha rainha ficou com a vida cheia. E ela mesmo destruiu o canhão que estava focado nos bárbaros. Agora repara aí. A cara invadiu ali. Destruiu aquela antiaérea. Começou a tomar muita porrada ali. Ativei o poder e pum. Cancelei o ataque. Mesmo assim, a quantidade de recursos que tinha na vila do cara. Olha quanto que eu formei. 90k de cada e 600k de elixir negro. Top demais. Pelo que eu gastei ali de elixir rosa. Foi muito bom o ataque. Vamos por último aqui para encerrar, galera. Porque o vídeo está muito longo e... Então, galera. Por onde eu comecei ali. Pô, galera. Tenta assistir o vídeo até o final. Entendeu? Estou percebendo que a galera está entrando no vídeo ali. Fica um minutinho só e mete o pé. Entendeu? O meu vídeo está com muito pouco tempo de visualização. Entendeu? Tem muito pouco... Minutos. Entendeu? A galera não para... Não sei se está curtindo. Ou não está. Não tem paciência de ver até o final. Entendeu? Bota nos comentários aí o que eu posso melhorar aí. Para poder... Fazer com que vocês... Fiquem... Preso ao vídeo até o final. Entendeu, galera? Então, essa parada aí, ó. A rainha tomou umas porradinhas ali, ó. Mas as curadoras estão por trás destruindo tudo. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Curadora não. É a rainha, né? Está curando ali. Eu joguei... Aquelas arqueiras ali. Para quê? Para dar a direção que eu queria que a minha... Rainha invadisse a vila ali, ó. Ela invadiu de boa. Top. Joguei mais duas curadoras ali porque... As curadoras já estavam indo para o Beleléu lá, né? Então, repara aí, ó. Como foi fácil farmar essa vila. É uma vila malupada. Galera, como eu falei. Paciência para achar uma vila ideal. Vila malupada vocês vão tirar onda, cara. Vão farmar demais. Entendeu? Então, galera. O que eu tenho para vocês hoje é isso. Uma dica de King Walk para farm. Entendeu? Demora um pouquinho para ser feito. As tropas demoram. Entendeu? Se você não estiver preocupado com o lixo negro, você bota servo no lugar de arqueiro e de bárbaro. Entendeu? Que é top demais. Eu acho até melhor. Entendeu? Mas como eu estou focado no ouro e estou focado também no lixo negro, aí eu não estou usando servos. Entendeu, galera? Então, quem gostou, compartilha com seus amigos. Deixe aquele like. E se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.